Não venho pedir amor, já não quero teu carinho Se uma vez te amei na vida e nem volto a dizer Me contaram os amigos, que te encontras tão sozinha E maldiz a sua sorte, porque pensas muito em mim Foi por isso que voltei, para vir do teu penar Eu assim tinha pedido, pra que sofros mais que eu Satisfaço meu capricho, vendo-te ferida assim Hoje tua alma sofre, o que a minha já sofreu Agora vês que o destino, tudo cobra e nada esquece E a ânsia de um carinho, nos arrasta e nos humilha O sabor tem a vingança, quando a própria vida traça No momento de amargura, sua dor será maior Mesmo assim, fica ao desprezo De quem tanto te adorou Para que sinta na alma o opressor do amor Que o destino, tudo bé Obrigado.